Você já procurou hotel na internet? Já reparou a quantidade de preços diferentes? Diferente de quê, vagabundo? É com você mesmo que eu quero falar. Eu estou aqui representando milhão de pessoas que estão de saco cheio dessa putaria. Você vai pra onde? Você quer suas feitas pra onde? Você vê, você vai, você vai ficar. Desculpe, gente. Desculpe, isso aqui é pegadinha, pessoal. Tá ficando louco? Você tá ficando louco? Você tá da produção? Não, não, não. Eu não tô de produção, não. Eu faço menino na produção de três mulheres por doze que eu tenho aí, mas não tem nada de produção que você tá pensando, não. Só um minutinho. Como eu tava dizendo, você já reparou que você pode pesquisar vários preços diferentes pro mesmo quarto de hotel. De quarto de quê? De quarto de hotel o quê? Quartos de hotel. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Tá com dois anos que você enche meu saco. Eu tô assistindo o pica-pau, você aparece. Aí para tudo. Eu tô assistindo o Planeta dos Macacos, aí vem você com essa sua cara. É você, é você, vagabundo. Eu saí agora de ombro, oito horas de ombro pra chegar aqui pra lhe pegar. E você vai ouvindo. Eu tô aqui ao vivo, o senhor... Você pode estar no morto, você pode estar no... Meu nome é Venâncio Cruz. Venâncio Cruz, muito prazer sobre isso. Meu nome é Willian. Eu não vou pegar na sua mão que eu não sei o que você pegou, que eu não sei... Eu sou um homem precavido. O senhor gosta de navegar? Navegar... Navegar na internet? Eu tenho um barquinho lá na minha fazenda, que vem quando eu saio pra passear, pescar um abicuário, pescar um cangulo. Você gosta de comer cangulo, você fica com a cabeça, eu fico com o rabo. Venâncio, calma. Eu tô falando navegar na internet. Internet? Você tem um canal, por exemplo? O senhor deveria ter um canal. Se o senhor tivesse um canal, eu entrava. Em quê? Pra acessar o seu canal. No meu canal? Sim. Alguém pode me ajudar aqui que eu não tô entendendo, porque eu tô vivo, senhor Venâncio. Daí eu não sei se isso é uma pegadinha. Você tá falando com quem? Por que o senhor olha pra lá? É que lá tem a câmera, ó. Aquela ali é a câmera, tá vendo, senhor Venâncio? Aquilo ali a gente grava aqui. Eu tô vendo um homem em pé de braço cruzado, um otabé afitado segurando. Isso aqui. O que é isso aqui? Esse é o nosso bum. Bum, bum, bum. Mas tem que tomar cuidado porque ele tá captando o nosso som. O cara sabe de porra, de Capitão do Senhor. Eu quero que você pare de fazer esse negócio de tá me atrapalhando, atrapalhando meus... Meu neto não pode assistir. O senhor já foi no meu oficina. Meu neto não pode assistir. Não pode assistir o Seinfeld. Não pode assistir porra não, porque eu vou tentar. Você vai fazer a coisa que eu vou viajar. Você vai fazer a coisa que eu vou viajar. É isso, senhor. É que esse é o meu trabalho, senhor Venâncio. Só pra deixar de fazer esse trabalho, quem é que vai pagar as minhas cotas, né? Eu tenho uma proposta pra você. Você trabalhar na minha fazenda, pra você tanger um gado, pra você capinar um roçado, pra você fazer um turu, de cana-de-açúcar pra revender, cortar cana, entendeu? Eu nunca fiz isso, senhor Venâncio. Deixa eu ver o seu irmão. Olha aí, o irmão dele aqui. É bem lisinho o irmão dele, mas você vai aprender. É melhor do que estar entrapalhando a vida dos outros, entendeu? Como é que eu vou deixar de conversar com o pessoal aqui e dizer pra eles que o hotel necessário, o mais ideal pra vocês, é só vocês acessarem. Você é doido, você é doido, você não é doido, você vai comigo pra fazenda, você vai cuidar de gado, você vai ganhar dinheiro, viu? Essa proposta é verdadeira. É dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, viu? Sabe o que eu gostei do senhor, senhor Venâncio? Eu também gostei muito de você, Raul. No momento eu acho que eu não vou procurar mais hotel na internet, não. Eu acho que eu vou procurar algumas fazendinhas e o senhor Venâncio vai me ajudar a encontrar a fazenda ideal. Fazenda ideal. Vambora? Então vamos juntos, senhor Venâncio. Vambora. Você já procurou a sua fazenda ideal na internet? Ok, vambora, vambora, vambora. Vambora. Convém ser simpático, sorriso. Sorriso. Carisma. Carisma. Simpatia, carisma. Você já procurou fazenda na internet? Simpatia, carisma. Você já procurou simpatia na sua internet? Não, meu Deus do céu. Eu vou atrás do senhor pra ir te conduzindo, pode? Pode. Aí ninguém me vê lá. Você encostou o seu freio de mão aqui no meu carburador. Calma, calma. Calma, fica tranquilo, senhor. Relaxa. Você? Você. Já. Já. Procurou. Procurou? Fazenda. Fazenda. Na internet? Na internet. Mostra o meu danço. Vai, tu vai, sua violança. Opa, desculpe. Desculpe. Muito bem, senhor. Vamos tomar um café? Ah, mas pra já. Vamos tomar um café assim? Depois nós voltamos de novo, essa putada.